Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é carência. O que é carência nos investimentos? Você já deve ter ouvido falar sobre carência em plano de saúde. O plano de saúde tem muito disso. A carência para utilizar algum determinado tipo de serviço. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a carência dentro dos investimentos. Antes da gente continuar, quero pedir sua ajuda. Se você gosta do conteúdo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação. Também deixe seu like, que é extremamente importante para a gente. Pois bem, vamos lá. Carência, nada mais nada menos, é que um tempo que o seu dinheiro fica investido e que ele fica, entre aspas, retido, preso, vamos colocar dessa forma. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre uma LCI com 90 dias de carência. O que significa isso? Quer dizer que após esses 90 dias que você investiu esse dinheiro, você consegue retirar esse dinheiro do ativo. Mas Daniel, por que existe isso? Às vezes, esses investimentos com carência são investimentos em LCIs, LCAs, alguns CDBs com um período maior de tempo. Faz esse tipo de ferramenta, vamos colocar assim, para que você mantenha esse título investido, para que você não tenha essa liquidez, essa facilidade de tirar o seu dinheiro. Pois bem, muitas pessoas gostam de colocar investimentos, colocar o seu dinheiro de reserva de emergência, por exemplo, nessas LCIs, porque elas não têm imposto de renda. Seja a LCI, seja a LCA, elas não têm imposto de renda. Então o pessoal gosta de colocar o dinheiro de reserva de emergência nesses investimentos. Mas um ponto que a gente tem que levar em consideração, principalmente em relação à reserva de emergência, é que a reserva precisa ter liquidez. Entendeu? O que é liquidez? Liquidez é um dos três pilares para a gente montar uma ótima reserva de emergência. O que é liquidez? É a facilidade que você tem em transformar aquele ativo em dinheiro. Então se você tem essa carência para transformar o seu ativo em dinheiro, você está preso, você não consegue retirar o seu dinheiro quando você precisar. no momento que você quiser. Diferente de um CDB que tem liquidez diária. Então a liquidez diária desse CDB, você consegue retirar o seu dinheiro a qualquer momento, dentro dos dias úteis, isso é claro, você consegue retirar o seu dinheiro a qualquer momento. Então a carência é esse período diferente de vencimento, tá pessoal? São duas coisas distintas. A carência é esse período que você precisa deixar o seu dinheiro lá retido, tem investimento que é 90 dias, tem investimento que é 180, tem investimento que é até o vencimento, tá? Então a gente tem que entender esses dois pontos. Vencimento e carência são duas coisas distintas. Nessa LCI de 90 dias de carência, vamos colocar dessa forma, você tem 90 dias da carência, ou seja, 90 dias para transformar o seu ativo em dinheiro novamente, a liquidez diária, e você tem o vencimento que é diferente. O vencimento pode ser de um, dois, três anos. Isso são coisas distintas, a gente tem que entender. Carência é uma coisa, vencimento é outra. Então, todas as vezes que você for investir, independente do título, seja um CDB, seja uma LCI, uma LCA, qualquer ativo dentro da renda fixa, você tem que olhar a carência, tá? Você tem que ficar de olho na carência. Porque você vai lá investir um dinheiro, contando para uma reserva de emergência, e você tem uma carência de 90 dias, de 100 dias, de 180 dias, que você não sabia disso, na hora que você vai precisar do seu dinheiro para retirar em uma emergência, e a reserva de emergência serve para isso, você não vai poder fazer isso, porque seu dinheiro está preso. Então, o ponto que a gente tem que entender, carência, o que é carência, e que ela é distinta de vencimento, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Peço sua ajuda, se inscreva, compartilhe o canal com seus amigos, com seus familiares. deixe o seu like também, que é extremamente importante. Nos vemos em um próximo vídeo, um fortíssimo abraço, e até breve.